Música Ok então, vamos começar o dia, acabei de chegar no hospital Hoje eu estou me sentindo esquisito, não sei explicar Tive um monte de pesadelo nessa noite Não sei, eu estou com uma sensação de que logo logo eles já vão estar me dando alta Alto significa que eu vou poder voltar a minha vida normal Mas continuando com o tratamento, enfim, fazendo todas essas coisas no meu pé Enfim, não sei, eu não sei se eu estou preparado para voltar para o trabalho agora É uma dupla de velhinhos, eles gritam, eles não falam normal Vou falar com eles agora e vamos ver o que isso vai dar, tá? Ah, eu tenho que saber, você está bem, você está legal, eu quero saber Namastê, bitch Vambora Olha que legal isso aqui, na sala de espera, quando você chega Tem um monte de coisa na parede Mas em especial, tem um artigo que saiu em julho de 2012 Fran sobre esse lugar com uma foto deles Bem interessante, foto dos meus anjos da guarda Quer ver? Olha o nome Miracle Makers Não sei como eu poderia traduzir isso, seria Fazedores de Milagre, mas não é isso, né? Eu traduziria como Fazendo Milagre Olha eu aqui de novo, num momento chato Estou aqui dentro, aí olha o que eu ganhei Na verdade eu tomei uma bronca, porque o banheiro onde eu tomo banho tem que ser lavado todo santo dia E é claro que eu não lavo todo dia Então eles me deram isso aqui, que é para borrifar É para colocar vinegar, que é vinagre, aquele vinagre branco Junto com blit Blit é... Eu vou pôr o nome aqui do lado porque eu não lembro agora É para matar qualquer tipo de germe, esse tipo de infecção E borrifar isso no banheiro inteiro Principalmente no lugar onde eu tomo banho Porque a pele, do jeito que está, pode ter contato com qualquer tipo de infecção Então tem que cuidar Já limpei, mas apareceu mais dois pontinhos de pus, pequenininho Parece, parece que isso não é infecção Até porque eu estou tomando antibiótico Mas já ficaram de orelha em pé, né? Quando viram Então a gente espremeu com agulha Mais uma vez eu já estou ficando tão acostumado com agulha Enfiar na minha perna que eu já nem ligo mais A possibilidade é que está nascendo pelos Então, por causa disso, alguns pelos ficam por baixo E aí dá esse tipo de infecção Então, eu acho, não sei Vamos ver Ok, mais um rápido update O fisioterapeuta estava aqui conversando comigo E eu estava falando E para falar a verdade, eu não saio muito à rua Eu estou com muito medo de sair à rua Então eu fico basicamente trancado dentro de casa Fazendo minhas coisas E a enfermeira chefona junto com todos os fisioterapeutas Falaram para mim, não, a partir de agora Você vai voltar devagarzinho para a sua vida Então, começar a andar na rua Não precisa fazer grandes distâncias Mas anda em uma média de 30 minutos E mesmo que você esteja sentindo muita dor Continua andando Porque o segredo é Sentir o dor parar Não vai melhorar nunca Então eu tenho que me desafiar Então, cada dia Começar um pouquinho mais Então, hoje Eu vou estar andando um pouquinho na rua Depois que eu sair daqui Hoje ou amanhã, não sei Porque hoje eu estou muito cansado Mas eu vou mostrar para você Eu fazendo um pouco de exercício Andando na rua, enfim Até porque agora Eu quero começar a aproveitar Para gravar mais vídeos Mais vídeos diferentes Não só falando vídeo da minha recuperação E outra coisa que eu decidi Que eu vou fazer de verdade É eu vou fazer o meu diário Para ficar gostoso Não diário desse tipo Falando com você todo dia E mostrando Eu fazendo exercício Eu já falei isso antes Mas eu quero Dentro de um ano Um ano e meio Começar a fazer mais uns vídeos Sem camisa, sabe? Bem exibido mesmo Mostrando que eu estou gostoso Porque agora não dá Agora eu estou assim Magrelão Mas um poço de banha Magrelo com banha É uma coisa meio esquisita, né? Então meu corpo está uó Primeiro Tive problema no ombro Tive que parar por alguns meses Quando eu melhorei Problema de câncer de pele Operei Parei alguns meses Quando voltei Problema agora na perna Então acho que já deu, né? Chega de problema Então passando essa fase Eu vou voltar para a academia Devagar Não vou me matar, não Vou fazer tudo bem devagar Mas eu vou começar O meu projeto gostoso E vou começar a me alimentar melhor Eu estou comendo muita massa Durante a noite Muito carboidrato Está tudo errado Então eu vou começar a me cuidar mais Aliás, vamos fazer essa coisa juntos? Tem tantos canais de emagrecimento De reeducação alimentar Aliás, tem canais maravilhosos Um exemplo é da Simone Minha amiga linda Que dá uns exemplos maravilhosos De como você se reeduca Que você não tem que fazer dietas malucas Mas como comer melhor E eu vou começar a usar os exemplos dela Assim Não para emagrecer Mas para ser um pouco mais saudável Eu tenho esse compromisso comigo Como eu disse O meu corpo é a minha casa É a casa da minha alma Então vamos fazer isso juntos Vamos tentar Ficar bem Ficar saudável Porque quando a gente faz alguma coisa sozinho Sempre dá errado, né? A probabilidade de dar errado é muito grande Agora trabalhar junto Trabalhar together Você ter um parceiro Sempre faz a diferença Então eu vou contar com você Ah, eu queria falar uma coisa que eu notei Olha a cortina do hospital atrás de mim Você consegue ver? Eu vou mostrar essa cortina Em zoom Aí você vai ver É o mesmo cenário da Simone Que eu estava falando É o mesmo Olha aqui Não é igualzinho? É igualzinho Aí Simone Tá vendo? Dá até para falar que eu estou fazendo vídeo com você As pessoas vão pensar que eu estou em Nova York Mas eu estou em Sydney No hospital, tá? Aliás Só para lembrar Esse hospital aqui é maravilhoso E se você quiser Descobrir um pouquinho mais desse hospital Vou colocar aqui embaixo o nome para você Concord Repatriation General Hospital Eles são bons em tudo Mas já falei A área de queimados É a melhor que existe aqui na Austrália E eu amo esse pessoal E eu não sei o que eu vou fazer depois disso Mas olha o estado da perna Tá vendo? Lavou bastante Esprimeu algumas Duas ou três espinhas que saíram E agora eles colocaram essa gase Bem molhada Calmante Para acalmar a minha perna Porque fica queimando E ali Está a meia que eu vou usar depois disso Bom, como você pode ver Eu estou andando normalmente Não tem mais grande coisa Acabei de sair Do hospital Foi tudo tranquilo Como você pode ver Mas Eu não sei Eu acho que ainda tem alguma coisa estranha Está indo tudo muito bem Como você viu Saíram algumas pequenas espinhas Mas a gente não sabe o que é isso Eu espero que não dê nenhuma infecção Que não dê nada Até porque eu estou tomando antibiótico Então vamos torcer Daqui quatro dias eu volto Para ver o médico O professor O responsável Por todo o meu skin graft Pelo meu enxerto Por quê? Porque a minha dispensa médica Está valendo por mais cinco dias Então se ele achar Que eu já posso voltar Ele não vai me dar dispensa médica Agora eu não sei Eu já falei isso no começo Eu estou com muito medo De voltar a trabalhar Não sei porquê Eu simplesmente estou com medo Eu acho que eu precisava De um pouco mais de tempo Para voltar a minha vida normal Hoje eles me falaram Que eu tenho que começar A fazer coisas normais Então andar Para parques Eu prometi que eu ia fazer isso hoje Mas eu estou me sentindo Muito cansado Eu estou estressado Não sei porquê Então eu vou tirar o dia Para não fazer nada Para ficar em casa Assistindo filme E eu tenho que gravar Alguns vídeos Para falar a verdade Então eu vou trabalhar Nesse sentido Mas hoje não é um dia Que eu esteja me sentindo Super animado Não Não sei porquê Eu acho que o fato De saber que eu estou melhorando E que eu vou sair desse choque Está me deixando em choque de novo Então não sei Bom O mais importante É saber que as coisas Estão dando certo Que eu estou melhorando E que a vida continue E que as coisas Tem que voltar ao normal Então eu vou voltar ao normal Mas eu acho que é normal De vez em quando A gente se sentir meio desconfortável A gente se sentir um pouco incomodado Entrar na área de conforto de novo Às vezes incomoda Mas é o que tem que ser Então vamos encarar isso de frente E você sabe Quando eu voltar a trabalhar Vou ter que mudar a cor do pelo de novo Vai ficar castanho Enfim Vou voltar para a chatura do dia a dia Mas é isso Então Mais um dia comprido aqui Foi tudo muito bem Foi tudo muito bom E bola para frente E vamos tocando E vamos ver daqui 4 dias Como é que vai estar tudo isso Então é isso Espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência A gente se vê no próximo vídeo Namastê, bitch Tchau